Nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei o meu espírito É chegada a hora, a batalha final, Deus está chamando, Deus está recrutando Os seus servos para um grande avivamento que virá A Mestre é grande, poucos são os operários de enviar E virando o avivamento Parará, parará, parará Tão subidas para o mundo